Fala meus amigos, tudo bem? Como é que estão vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da KleinMotors E vocês estão vendo que hoje eu estou descaracterizado, né? Eu tô com roupa de passeio Eu vim passar aqui porque a minha Amarok, ela acendeu mais uma luzinha Uma luzinha amarela ali, daquela molinha, escrito EPF, aquela coisa toda E eu assim, eita porra, sabe que a Bombarok, o mal da Bombarok vai cair sobre mim agora? Aí eu pensando assim, cara, não pode ser possível Eu cuido esse carro com tanto zelo, com tanto carinho e tudo mais Eu tenho o Dalva aí que faz todas as manutenções pra mim, né? O cara é especialista em diesel Mandei a foto pra ele e disse assim pra mim Cara, fica tranquilo, eu sei o que é É simplesmente você anda demais dentro da cidade E como você não tem o poder regenerativo do DPF, anda dentro da cidade Porque o carro não chega a esquentar, eu moro a 3km do trabalho, né? Eu tenho essa dádiva de Deus, muito obrigado meu Deus por morar tão perto da minha oficina Então a minha caminhonete, ela não esquenta a vir até aqui Tanto que não chega a 90 graus E como eu vou daqui pra cá, de casa pra cá, daqui pra cá Porque o carro é gostoso demais de andar, né? E pouquíssimas vezes eu vou parar lá em São Paulo com ela O carro acaba não entrando na fase regenerativa do DPF Aí o que que eles me disseram? Olha, a gente vai fazer o seguinte Nós vamos tirar a sonda pré-catalisador Nós vamos aplicar um produto da Excel Produto desse da Excel que eu já usei na minha outra Amarok pra limpar o DPF Quem não viu esse vídeo, clica aqui em cima Até o pessoal da Beta veio aqui com uma máquina toda poderosa lá E desobstruiu o DPF Eles desentupiram o meu escapamento, dá pra dizer assim? Bem, né? Sou português E o carro voltou a ter força naquela época, né? A Amarok, nós não perdemos força hoje, não Tá normal, né? Só que como é que tá a sonda aí? Mostra pro pessoal aí Tá bonito Tá bonito? Meu Deus do céu Sem carbonizar Caravãozinho puro Bom, o DPF nada mais é que é um filtro de partículas, né? Então é um filtro particulado que vai retendo ali as partículas ali, tudo bacana E lembrando que eu... Nossa Senhora Meu Deus do céu Lembrando que eu só uso diesel S10 Porque ele só tem 10 BPM de parte de enxofre lá Por milhão E o S500 é 500 BPM de parte de enxofre por milhão Então você não... Mas quanto? Dá uma explicante isso aí E tudo isso, né? É... Faz com que eu acabe obstruindo meu DPF e acenda aquela luzinha Então, ô Dal, o que a gente vai fazer hoje ali? Vai fazer limpeza química mesmo ali? Fazer limpeza química Agora, de momento, nós vamos fazer uma análise A gente vai tentar com a câmera Ah, você vai entrar com a câmera lá dentro pra filmar? Vamos filmar lá dentro E ver qual é o estágio que ele tá Dependendo de uma química ou... Se for... Se tiver brando, entra com a limpeza química Então, aquilo é de excel ali Sim, faz uma limpeza química Se não... Aí vamos ter que partir pra lá pesado Aí tem que arrancar fora Vamos remover e fazer tudo mais Você vai remover ou arrancar? Não, vamos remover É? Arrancar é muito forte Arrancar é suor muito forte Perante alguns clientes Menino bom Esse Dalvinho Esse Dalvinho É um menino de ouro Isso é uma pepita de ouro É uma pepita de ouro pra nós É nada Bota nos comentários aí O que é um homem que é uma pepita de ouro Vamos ver É nada Bom, Dalvinho No momento geral O que você acha da Marcos? Eu particularmente? Particularmente Minhas palavras? É Cara, eu acho que quem fala Que é uma bomba roca Particularmente Quem não teve o prazer de ter uma Porque assim, ó Não é minha Mas eu uso como se fosse Agora fala Pode andar Eu obedeço Eu ando Eu sou apaixonado Eu não tenho o que se reclamar dela Ó, eu tô na minha quarta Maroc E até hoje só alegria, né? Eu vejo muita gente falando das Maroc Dizendo assim Ah, porque a Maroc não presta Eu já tive muito problema Cara Você teve a infelicidade De comprar um carro Que ele foi moído Foi maquiado E foi vendido pra você Tá? Assim como eu tenho muitos clientes De BMW aqui dentro hoje Que olham Pô, eu nunca mais quero ter uma BMW Por quê, cara? É porque esse carro só dá problema Assim A gente comprou um carro Batido, destruído Arrebentado Maquiado Com óleo grosso Pra tampar barulhos De um motor ali E agora o carro Tá dando problema Na sua mão Não é que a BMW Não é que a BMW não presta Aquele exemplar em especial Que ele foi usado De uma maneira soviética Que parou na sua mão Porque você foi um iludido E comprou na emoção Sem avaliar o carro Tá dando problema Isso é o pior E muitas vezes a pessoa Cara, você pode rodar Você pode rodar 10 mil No tanque No tanque Uso aditivos Pra manter a minha injeção Sempre limpa E desobstruída Bacana Por que que o meu carro Vai quebrar Não tem como quebrar Tá Então Quem diz que a Maroc É uma bomba Simplesmente Tá sendo um papagaio De pirata Repostando E replicando Informações Que outras pessoas falam Não viveu Uma experiência própria Tá Ou Quem viveu Uma experiência ruim Sinto muito Meu amigo Até casamento Dá errado Tá Quer saber Tudo na vida Pode dar errado Eu fui na melhor Cirurgião vascular Daqui do Vale do Paraíba A minha cirurgia Das pernas Deu errado Hoje eu estive Lá de novo Você viu aí Uma segunda vez Segunda vez Estou com as pernas Tudo furadas de novo Arranquei veia Fiz drenagem Fiz o caralho Eu quase chutei Aquela mesa hoje Tô de tanta dor Porque foi sem anestesia Foi no consultório Olha Hoje eu vou se ficar sentado Hoje tá mal O negócio É Eu mereci até Um carinho Vou ver se ela Me dá um passe livre Pra ir na massagem Não Duvido Duvido Chora bebê Eu e tu não vai Ai ai Brincadeiras a parte Pessoal Até os médicos Podem errar Um carro Uma marca Também pode errar Com você Um mecânico Pode errar Com você E tá tudo certo O importante É como as pessoas Agem no erro Mas Enfim Amarok não é bomba Bomba é a pessoa Que não sabe comprar Ou o mecânico Que não sabe consertar Ou o dono Que também não sabe manter Também né Tem gente que acha Que é só o erro Só bota ali o diesel Que tá mais em conta E toca a vida Manutenção Esquece Bom Vamos pro vídeo Vamos dar uma olhada Como é que tá lá dentro E o Dalva vai mostrar O passo a passo Todas coisas aí Dalvinho Assume a câmera É com você Eu pego ela Pra ela tiver pronta Chique 10 Bom pessoal O que o Dalva Tava me mostrando aqui E aí Dalvinho Como é que tá as coisas aí Tamo indo Tamo indo O homem fica nervoso Na frente da câmera Cara Ô Perde a vergonha Seja sem vergonha Seja sem vergonha Não Devagarinho Mostra pra nós O que você tava mostrando ali O que você tava me mostrando O que você é A gente pegou a câmera Pra poder analisar Por dentro do Que câmera é essa aí Uma scope É uma scope Peraí Deixa eu ligar o flash Aqui que se não Não vai dar certo O que que nós temos aí Ah O que que é esse esquadriculado aí É o filtro de partícula Ah mas não era pra tá entupido É isso que eu ia falar Ah Ele acusou lá dentro Lá a regeneração Que faz parte do processo né Sim Quando ela identifica Uma certa dificuldade de Uma obstrução de gases Uma obstrução Quando os sensores Ela identificou Tá muito obstruído Ela já muda o tempo De injeção dela E começa A mandar mais Ele manda um combustível Krug pra dentro Pra ela poder gerar Pra queimar E aumentar o calor Do DPF Aí ela queima Faz isso dali Pra transformar em folículos Pra fazer uma limpeza Aí ele queima Essas partículas todas E vai embora Daquela fumaceira Na estrada né Tá Mas você me diz assim Ela acendeu a luz Do DPF Por ter a obstrução Mas ele não tá Totalmente obstruído ali Por que? Que você tinha falado Do que? Da IGR do coletor? Que a IGR O coletor pode estar Ela pode estar Com problema Entupida Ela pode estar Entupida Ela pode estar Com toda essa Carbonização ali dentro O que que acontece? E você me falou Que uma vez Ele entupiu Tanta IGR coisa Ele que quebrou Turbina por causa disso Não quebrou O motor Não foi nem turbina Tem uma que quebrou Turbina E outra Quebrou o motor Por causa Ela pega esses gases Aqui E um pouco Desses gases Ela pega E manda de novo Com uma queima Ela reaproveita Esses gases Ela reaproveita Esses gases Então ela tira Tecnicamente Ela tira a sujeira daqui E joga pra lá Pra queimar novamente E começa a obstruir Aí o cidadão Não faz a manutenção Anda só dentro da cidade Anda só na reserva Não descarboniza nada Não limpa DPF E aí quebra o motor E o carro é uma bomba É o que aconteceu Uma vez Mas daí aqui Foi nessa parte Da Sim Entupiu Tanto Que ele não conseguia Mais regenerar Regenerar Isso Regenerar Criou tanta pressão interna Que a correia Rompeu E atropelou E teve um outro carro Também Que entupiu a turbina Carvão foi parar Na turbina Carvão total Na turbina Aí quebrou Quebrou o rotor Aí essas amarocas Equipadas com turbina Compound É uma delícia É uma delícia Aí fez uma Tem que fazer as duas Se não fizer as duas Aí dá problema É uma bomba Esse carro Tem que falar aqui É uma bomba Tudo isso é falta De manutenção E o carro aqui É uma bomba O carro é bom O carro é bom Bom O que você vai fazer Então Vai fazer a limpeza química Tá Vai aplicar o produto Ali dentro E depois a gente vai Deixar ela funcionando Você vai andar na rua Ou vai andar aqui mesmo Não Vamos deixar ela parada Aqui no levador Mesmo a meia hora Que queimando Meu Deus Vamos lá pra fora O bom que já vai Defumar a oficina De um ponto Que não vai ter mais Mosquito nenhum aqui dentro Vamos ver se vai fazer Se vai ser nesse mesmo vídeo Se vai ser no próximo Vamos fazer a limpeza Vamos remover a GR Remover o coletor E descarbonizar tudo Descarbonizar tudo É que nem os TSI Os TSI carbonizam De uma maneira Que vem quebrar o motor Bonito Cria muita placa Sim Mas isso não é só a Maroc As Toyota Acontece isso Nissan acontece isso Mitsubishi acontece isso Com a carbonização de coletor Eu lembro que uma vez Eu trabalhei na oficina A gente pegou uma S10 Da diesel E o carro não tinha força Pra andar O carro era manco A gente tirou o coletor Tava totalmente destruído Tinha um buraco de um dedo Assim só passar Mistrui Mistrui demais A gente descarbonizou Tudo E o carro voltou zero Por dentro aqui dele Se entupiu Não tem pra onde sair Não tem pra onde sair Tá certo Quando sai pra frente É porque Então tá Eu vou deixar você preparado aqui A hora que você Tá na hora de aplicar o produto Você chama a gente A gente quer assistir Como é que aplica o produto Como é que faz a aplicação E depois a gente dá a partida E vamos mostrar pro pessoal Quanto que sai fumaça lá atrás Isso E que você falou pra mim Que não é interessante Eu fazer a regeneração forçada Por quê? Porque nós temos dois tipos de catalisador Nós temos esse aqui Que é o da Moró Que é equipado Ele tem um E tem um catalisador na parte de cima Ele é igual O do nosso carro a combustível Aham E tem a parte da regeneração Que é a parte de baixo É a parte do particulado Isso A parte do particulado Que é onde faz essa limpeza Nós temos aqui os sensores Que atuam ali Sim Tem o bico injetor de diesel No catalisador Tudo ali embaixo Deixa eu ligar o flash aqui Pronto aqui Não precisa Tá Daí ele pega O que acontece Esse modelo aqui Se tu fizer Se ele tiver obstruído Se tu fizer Forçado E ele tiver Ele vai aquecer demais Ele vai Ele aquece Porque ele joga diesel cru Ele pega fogo Incandesce Você falou É mil e quantos graus Mil e duzentos graus Esse aqui Isso é louco Mas vai botar fogo no carro E os outros catalisadores Com carbureto Eles suportam mais Mais temperatura ainda Aí se o cara Ficar tentando regenerar Forçado Daí não sendo defeito De catalisador Por causa que está Com muita carbonização Você derrete O DPF desse carro Aí você tem um prejuízo De quarenta mil reais Por falta de conhecimento Falta de conhecimento Ele está forçando O que o carro Não está fazendo natural Se o carro não fez natural Procura um lugar adequado Para ter essa manutenção Exatamente Então se botou na estrada E o carro não regenerou naturalmente Como ele tem a estratégia dele Aí você vai em uma oficina Analisa o seu DPF Se não for DPF É em outro ponto Que está o defeito lá Nem tudo que o scanner aponta Que uma luz do painel acende Quer dizer que aquilo é o defeito É só um caminho direcionado Para você pesquisar o problema Hoje é a tua A tua só pegou Regeneralizou Equalizou A gente vai fazer só O químico A gente vai fazer o químico Por prevenção Porque o químico Ele não afeta O DPF Ele não destrói Ele não faz nada Ele só faz bem Só faz o bem Você vai fazer uma limpeza Só vai ajudar o carro Então Dalvin Nós vamos desmontar o resto Para descarbonizar Depois que fazer essa regeneração Depois dessa parte Da QDGR Está dando dó De vender esse carro Essa bem a minha opinião É, eu sei Eu estou querendo vender Nesse carro pessoal Mas assim A gente já trocou Corredentada Fez toda a manutenção Suspensão é toda nova Freio é tudo novo Óleo de transmissão A gente vai subir o vídeo Para vocês Que a gente já trocou Óleo da transmissão também Já limpou a parte de tanque Parte de toda a alimentação De diesel para frente Então assim Tudo nesse carro é novo Óleo de diferencial Tudo é zero Até o gás Do ar-condicionado Foi trocado Esse carro é muito Bem cuidado aqui Por nós E eu estava querendo vender Mas está dando uma dó De vender essa Amarok E ela é a 2020 É a última pacote Com facelift Ela é o pacote Premium interno Com motor 2.0 Que na minha opinião É o melhor motor que saiu Ele é mais tranquilo De dar manutenção E Realmente Eu estou Eu estou ficando com dó De vender esse carro Eu não posso ter Esse sentimento não Não posso me apegar Tanto a lata Mas Esse aqui está ficando com dó Normalmente Eu não fico nem 6 meses Com o veículo E esse aqui já deu 6 meses Então É Mas a minha última Amarok Eu fiquei um ano e pouco com ela Ela também estava com É Eu peguei a primeira Para fazer negócio Deixa eu virar a câmera aqui Eu peguei a primeira Para fazer negócio Porque todo mundo sabe Que eu tenho mais de uma fonte de renda Eu não aplico todos os ovos da galinha No mesmo cesto Então Eu peguei a primeira Para fazer negócio Andei com ela uns meses Curti Mas andei para frente Porque o meu intuito Sempre fazia dinheiro Aí peguei a outra Andei um tempo Meu carro é bom Comprei mais uma Daí eu comprei uma manual Até fiz a regeneração Lá Tudo O carro voltou ao normal Mas manual Não curti muito Porque eu estava acostumado muito Todas elas foram highline A terceira que eu peguei Era uma CD Aí achei essa Uma highline também 2020 Pacote premium Eu olhei assim Na cor que eu queria Do jeito que eu queria Vou comprar Comprei o carro Fiz todas as manutenções Aí eu olhei assim Cara Como eu peguei muito abaixo Da tabela Vou vender ele um pouquinho acima Tiro um lucrinho Normal Nada explorando Ainda vendo abaixo Mas com todas as manutenções feitas Quem pegar não vai se incomodar E Mas estou ficando com dó De vender esse carro Uma dó de vender Vocês não tem noção E olha Nem para vender as BM Que eu gosto tanto Tive tanta dó Mas esse aqui Está bacana Hoje até o meu amigo O Daniel McFire Pegou o emprestado Hoje E mandou a mensagem Cara Que carro bom Não sei o que Até ver se eu consigo Essa mensagem aqui Espera aí Fiquem aí Que eu vou Eu vou achar a mensagem Que nós vamos Vamos ver aqui Espera aí Espera aí Espera aqui Você é louco Da hora demais Esse negócio Gostou de andar Você se sente Você se sente lá em cima Realmente Você subiu literalmente de vida Você vai ver se O cara que é fã dos Honda Ele mandou uma mensagem Dizendo que gostou de andar Com a Amarok Bastou uma volta Bastou uma volta Ele só pegou Para fazer um fredzinho A cama da Julia Que ele pegou Comprou Levou para casa Para poder acelerar o processo Daniel Grande abraço Cara Eu sou seu fã Você é um cara Que me ajudou muito No começo E eu nunca vou esquecer isso Bom Vou deixar o Dalvinho Preparar aqui Para aplicar A aplicação química E daqui a pouco a gente volta O Dalvinho já está aqui preparado Já está com o tubo na mão Ele vai fazer Ah O DPF Clean O pessoal do Excel É o nosso parceiro Né cara Onde é que você vai botar Esse negócio aí O Dalvinho Isso não vai quebrar Meu carro não Não vai não Não vai não Vai dar tudo certo Tá Lá dentro Vamos ver ali então E Vamos mandar para dentro o produto Tá indo o produto Aí para dentro Tá Tem que ir Aham Tem que ir Aham Tem que ir correndo Aham Ali mesmo Isso E isso aí vai agora Fazer a ação lá no No catalisador A gente usa A gente usa já Esse DPF pessoal Nas BMWs Que quando a gente faz A troca de retentor de válvula Que entra tanto óleo Para dentro do catalisador Que entope Então a gente Aplica esse produto mesmo Para poder fazer A limpeza Né E aqui agora O Dalvinho está fazendo A aplicação lá Ó No lugar da Da sonda Isso A gente remove a sonda E faz a aplicação Isso Bom demais Agora eu vou deixar o Dalvinho aí Fazer a aplicação Do negócio ali E a gente segue a linha Fazendo tudo isso Cara Tem que fazer um detalhamento Desse motor Né Tá bem sujinho Finalizar ele por cima Aqui Essas limpezas O próximo dono Né O próximo dono Vai ficar feliz Né Quem pegar Tá bem Essa aqui Tá toda revisada Ai ai Eu nunca revisei Tanto um carro Para poder entregar Na verdade assim Eu nunca tive Incomodação Vendendo carro Né Todos os carros Que a gente vendeu Sempre foi Muito tranquilo Tanto que eu tenho Muito cliente hoje Que volta Para comprar Outros carros Comigo Eu me ligo assim Pô canhão Olha só Aquela BMW Comprei de você Chegou uma mais nova Aí Ou não sei o que Saca Chegou aqui Que tá o carro Pega aquela de volta Claro que eu pego Eu sei o que eu te vendi Né Então Por que eu não pego E o cara Vem comprar outro carro Comigo de novo Né Então É muito bom isso aí Qualidade né Referência É Tu sempre entrega Os carros revisados Sempre bons Não Não deixa passar nada Não deixa passar nada O que eu não quero O que eu não quero Para mim Eu não faço para os outros Né Isso é uma verdade E aquela coisa Quando você entrega Qualidade de pessoas Entrega valor Você realmente É transparente Tudo que você faz Você não tem nada Para esconder Você As pessoas começam A te indicar Para outras pessoas E ainda Você vira Tão referência E as pessoas Só querem comprar de você Porque assim Não teve dor de cabeça Né Num mundo hoje Onde é um golpe A cada esquina Quando aparece alguém Fazendo certo Ele se destaca A maior malandragem Hoje Na atualidade Moderna Do nosso mundo É ser correto E ser honesto Já está finalizando Já está finalizando Nossa Chega saindo vaporzinho Ali O produto agindo Ali Já começou o trabalho Caramba O negócio Eu nunca tinha percebido Isso aí Eu acho que Nossa Dá para ver mesmo Com a luz Sem luz Não dá para ver não Eu nunca tinha visto Visto aquele vaporzinho Sair dali Que coisa bem louca Cara Que legal Vi uma coisa nova Agora nesse produto Que eu não tinha visto ainda Vamos deixar você aplicar Depois a gente Bota a sonda E vamos na partida E ver a fumaceira pegando Galera Olha só Dava já aplicou lá Sonda já está no local Né Ele passou o fio por cima Depois a gente vai ajeitar Ali depois direitinho Com a mão mesmo Mas é só para a gente Conseguir fazer funcionar Ela aqui Ele vai entrar lá E vai dar partida No carro Deixa eu ver aqui Por trás do elevador Deixa eu trocar Essa câmera aqui Que fica melhor assim Nessa parte do globo ocular Globo ocular Grande ocular Vai dar partida Lá E agora Ela vai começar A sair aquela fumaça Aqui Vamos ver Se ela vai É só deixar funcionar Nossa O cheiro de diesel Já começou a sair Tchau 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 Eu acho que foi pouco produto. Não, não está saindo não. Eu acho que foi pouco produto. Vamos botar mais um lá. Vamos botar mais um. Vamos botar mais um lá, pessoal. Eu acho que foi pouco produto. Ó, porque nas BMW gasolina já começa a tapar de fumaça essa hora. Sim. Vamos lá, vamos botar mais um, então. Eu vou falar para você. Eu achei que estava pouco ali. Mas tudo bem. Vamos botar mais um aí. Vamos ver o que vai acontecer. Espera aí, deixa ele pegar mais um produto lá. Bom, pessoal. Lá vai dar uma volta com ela, né? Que é muita fumaça. Entendeu? Pessoal, o Dau vai dar uma volta. Olha, está muita fumaça, né? Até poder queimar um pouco isso aí tudo, né? Deixa ele dar uma volta. Olha lá, fumaceiro o negócio. É isso. Quando ele voltar, a gente continua o nosso processo. Olha, essa aqui é a rua da oficina. Nós fizemos a limpeza química do catalisador da Maroc. E nós vamos dar continuidade fazendo a desccarbonização da EGR e das válvulas dela. Então, venha com nós. Vamos fazer um vídeo de time lapse para vocês. E aí E aí E aí E aqui E aí Bom pessoal, dando oportunidade para a remoção da EGR, nós estamos livrando aqui o caminho, então nós removemos o rail, tiramos a parte de chicote, chicote das velas aquecedoras, estamos levando o caminho aqui para nós poder chegar no coletor aqui e remover essa parte da EGR. Bom rapaziada, estou assumindo o vídeo aqui, está aí o Dalva, cansado o Dalva. Pessoal no vídeo já percebeu que você está cansado, é muito trabalho né, como ele estava mostrando aqui para mim antes, olha só o tanto de carbonização que tem aqui dentro, esse grumo pastoso, que negócio feio isso aqui né, como eu falei em uma take passada, se você soltar quebra o motor tá, o motor vai lá para a casa do Chavel, como é que se diz lá na roça, lá se foi o boi cascorda, olha só essa EGR aqui, a EGR está toda carbonizada, ela ainda atua mas de uma forma não 100%, porque tem uma restrição aqui dos gases, então como não tem um fluxo bom, isso aqui vai dar problema depois. E aqui dentro, você pode ver que as nossas engrenagens da EGR já tem uma certa oxidaçãozinha, já está tudo seco, não tem uma lubrificação ativa aqui dentro, nós vamos desmontar, limpar, organizar tudo isso aqui, lubrificar para ter uma boa vida útil da EGR também. TBI está daquele jeito né, nossa senhora, olha só que coisa mais linda isso aqui, mas tudo bem. Isso aqui lembrando ó, se for fazer a limpeza, faça uma limpeza muito cuidado, sempre de cabeça para baixo, porque aquele eixo que está ali ó, bem na ponta no meio do vídeo, ele não é vedado, se você lavar ele desse jeito com combustível líquido aqui ou descarbonizante, vai entrar o descarbonizante aqui dentro da parte eletrônica, vai queimar o seu TBI, você vai ter um prejuízo, você vai ter que pagar aí para o seu cliente um TBI novo tá, então muito cuidado ó, limpa ele de cabeça para baixo assim, para que não haja infiltrações tá bom. aqui também, na hora que se desmontou a EGR, muito cuidado, não perde aquela molinha que está ali, você vai chorar as pitangas depois por causa desse motivo tá. E o nosso tão querido, tão amado, tão temido né, radiador da EGR que está aqui, esse radiadorzinho simplesmente ele faz a recirculação dos gases e os gases entram aqui em uma temperatura muito alta né, sai aí mais ou menos 200, 300 graus lá da nossa câmera de combustão, vem para cá, passa aqui dentro, a água entra aqui, circunda toda a galeria que tem aqui dentro, sai aqui do outro lado e faz o controle de temperatura de todo o sistema, mantendo esses gases em uma temperatura mais inerte para que eles sejam redirecionados para esse outro cara aqui, que é o nosso coletor né, e tem vezes que esse carinha aqui fura, o líquido de arrefecimento vai parar aqui dentro, cria-se aí um pico de temperatura e esse coletor plástico vem a derreter por temperatura mesmo, a água vai entrar em ponto de ebulição e simplesmente derrete, é triste né. E as vezes isso aqui fura de uma tal maneira que vai tanto líquido lá para dentro, que é admitido para dentro do pistão e a água não é compressível, o que acontece, o pistão vai subir, vai encontrar o líquido, a biela que está aqui embaixo ó, deixa eu fazer assim ó, a biela que está aqui embaixo faz assim ó, não voa e ela entorta né, é a mesma coisa que você está lá com a sua namoradinha e você pensa na avó né, o negócio não vai tá bom? Aqui os dutos de recirculação que você está rindo, a minha explicação está muito engraçada, mas você entendeu, entendeu? Entendeu. Tá ruim? Não, tá bom. Cara, você está com uma cara de cansado hein, eu acho que você está precisando de um lanche. Um lanche e um banho. Um lanche e um banho, é isso aí, deixa eu terminar minha explicação aqui para o pessoal, que eu quero que o pessoal entenda exatamente o quão importante é fazer todo esse trabalho aqui. Aqui também vão fazer a descarbonização desses tubos para deixar em ordem, porque não adianta a gente fazer tudo isso aqui e não limpar aqui, mesma coisa que tomar banho e não trocar a sua cueca né. Vindo aqui para o motor, nossa senhora que isso aqui também precisa limpar tudo. Jesus amado, como é que esse carro estava andando? E eu me orgulho de ser caprichoso. Espera aí, deixa eu ajeitar meu banquinho aqui ó, aqui ó, porque pessoas de baixa estatura precisam de artimanhas para poder subir aqui em cima né. Você não sabe que eu não sou muito alto não tá, então não tem problema não, pode rir à vontade aí. Olhando aqui dentro, olha o tanto de carbonização aqui. O que que eu tenho que fazer aqui também? Gerar o motor até que as válvulas se fechem, aplicar um descarbonizante, fazer uma limpeza química ali, depois sugar toda essa sujeira que está ali dentro, para que a gente possa manter todos os dutos limpos. Adalvin, você analisou minha turbina? Turbina eu não analisei. Tem folga? Nenhuma. Meu eixinho tá firme. Meu eixinho tá firme, tá em dia. Tá tudo bem gente, então olha lá, olha que turbina bonita. Olha só que coisa mais linda. Olha aqui ó, olha só. Que turbina bem bonita hein. Nossa senhora, que turbinão. É isso. Bom pessoal, vocês entenderam como é que vai funcionar aqui o plano de manutenção da Amarok. Eu vou me despedindo por aqui agora, daí no próximo take, o Dalvinho mostra, volta aí mostrando o trabalho que ele teve né. Dalvinho, obrigado viu. Tamo junto. E aí Dalvinho, bom? Gostou? 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 E aí que tu achou da nossa nova máquina de limpeza aqui de peças hein? Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, olha só, chega a ficar brilhoso. Ô Dalvin, a gente não vai fazer isso nunca né, mas se pegar uma pessoa meio mal intencionada, vende isso aqui como se fosse nova né. Vende. Olha só, olha a peça, olha o jeito que ficou essa GR aqui ó. Ainda mais tô olhando a trabalhar esse sistema aqui ó. Nossa senhora, olha lá. Nossa, tá funcionando liso agora ó. Liso, sem obstrução, livrezinho, sem trancar, sem nada. Pessoal, isso aqui é uma máquina que nós compramos aqui, ela jateia. Água sob pressão com granalha de vidro. Então, toda vez que a gente faz o jateamento, olha só, olha esse coletor aqui ó. Olha esse coletor, que coisa mais linda que ficou isso aqui ó. Perfeito. Parece zero. Parece zero. Quem olhou no ano passado e viu essas peças como estavam e como estão agora? Olha isso aqui, isso aqui parece zero ó. As presilhas metálicas ali como ficaram polidas e bem bonitas ó. Novo. Eu vou falar uma coisa pra você, eu tô a fim de arrancar o motor de dentro e jatear ele inteiro. Olha, não fala duas vezes, mas eu tô precisando do carro pra andar então não dá né, então não dá. Aqui o TBI é a mesma coisa ó, tá zerado, tá bonito. O TBI a gente não bateu tanto produto nele por ele ter um sistema mais eletrônico, eu não queria que molhasse mais nada nele, não tivesse nenhum dano. Mas olha só, radiador de AGR também foi feito limpeza e outros componentes aqui também. Nossos tubos, nossos tubos ficaram zero, olha só. Ficou como se fosse um carro zero de fábrica de novo. Olha só por dentro ó, ficou muito lindo. Essa máquina aqui, eu vou botar um take dela aqui agora, pra vocês verem como que ela funciona. As peças entram dentro da gabine, e depois elas são jateadas adentro, porque você coloca a luva, porque tem granalha de vidro né. E depois que tudo é feito, ela é lavada com água, batida o ar, depois ela vem pra fora, e a gente faz mais uma outra ação, pra poder ter certeza que todo esse vestígio desse vidro, não entre dentro do motor. E agora eu vou deixar com vocês aqui, o Dalvinho disse que ia fazer mais uma coisa aqui no motor, ele falou aqui pra mim que ia dar mais uma descarbonizada aqui né. Como aqui tá bem superficial, eu acredito que não precisa trabalhar muito nesses minutos de admissão, mas tudo que vier é bem vindo né. E aí E aí pessoal olha só, agora já tá quase tudo montado aqui né, o Dalvo já fez a montagem do coletor de tudo, já tá com toda a pressurização TBI, EGR, tá tudo no lugar, e nesse exato momento de toda a nossa vida constante, tá faltando só o radiador aqui da EGR ó, esse carinha aqui, é um cara que deu muito prejuízo pra muita pessoa, esse que já é atualizado, a chance desse cara que dá problema é muito baixa, e nós não, não queremos isso mais né, por isso que ele foi desobstruído, foi lavado, foi tudo feito. E o Dalvinho, vamos andar de Amarok hoje? Hoje vai andar? A gente... Bom, fazendo essa manutenção aqui, do plano de manutenção total da Amarok, o que que falta ainda? Eu acho que falta só transmissão agora né? Só transmissão. Vai fazer hoje ainda? Eita, vou sair aqui de óleo trocado hoje? Óleo trocado. Olha meu amigo, hoje eu tô de barba, cabelo e bigode hein? Hoje eu saí de óleo trocado aqui meu filho, hein? Vou fazer um carinho nesse Dalvinho. Amarokzinha. Amarokzinha. Só Amarokzinha vai trocar. Burra, eu achei que era eu, tudo bem. Bom, mas o que que nós aprendemos hoje aqui? que todo esse sistema, quando é feito a manutenção como deve ser, feito o uso correto, aditivado o diesel da forma correta, nós temos um carro extremamente confiável. Eu sei que pra muitos aqui vai parecer que a manutenção de um carro diesel ela é pesada, e ela acaba sendo muito onerosa, mas os benefícios de você andar num carro diesel são muito maiores. Você tem um carro robusto, confiável, dificilmente você vai encontrar um diesel adulterado em algum posto, lembrando que o posto tem que ser de alta rotatividade, e dificilmente é um carro que te deixa na estrada, tá? Sem contar que você tem a imponência de andar num diesel, né? Você tem a utilidade de uma picape, e você tem o torque de um diesel que um gasolina nunca vai te entregar. Que isso é o prazer de andar de diesel, né? Então pessoal, aqui literalmente você embarcar numa picape diesel é o seu atestado de vencer na vida. É isso aí. Eu vou falar, eu não largo mais isso aqui não, tá? Eu só vou pra uma próxima Amarok. É isso. Galera, vou deixar o Dalva aqui trabalhando, eu vou lá pro meu almoço e meus outros compromissos, e quando eu voltar aqui ele já vai estar preparado pra dar a última dica desse vídeo, né? Aquela dica que é matadora, que realmente faz com que a gente não tenha prejuízos. Pessoal, o Dalva me chamou aqui que ele quer mostrar pra nós como que realmente tem um fluxo bem grande de diesel lá dentro. Mostra aí, Dalva, então. Ele botou uma mangueira ali no retorno da bomba, né? Que essa aqui é a entrada do diesel, tá lá de cá, e lá de lá é o retorno. Ele botou a mangueira pra dentro do galão. E ele quer mostrar pra nós aqui o funcionamento. Vai conectar ali. Olha o fluxo de diesel que tem. É realmente bastante coisa. A gente tava só gotejando. Entendi. Pra segurar ali pra desligar a chave. Claro que sim. Porque ele não para aqui. Ele não para? O Raven não tem essa coisa? Tá. Beleza. Entendi. Aí tem que... Tá. Desliga a chave pra parar. Top. Mas aí, já tem óleo diesel dentro da bomba. Então agora é só conectar a mangueira e dar partida. Isso. Tá bom? Eu fico aqui, tá bom? Eu não sei o quê. Sei. Já fiz essa manutenção no outro vídeo. Eu já fiz o procedimento. Mas que negócio, né? A gente respeita o especialista, né? Daqui a pouco a gente fez de uma maneira errada e tamo aqui pra aprender, né? É isso aí. Olha que coisa mais linda. Sujeirinha sempre dá um pouquinho. Tem jeito. Depois a gente vai dar um talento. Pode ir? Vamos lá. Chave ligou. Desligou tudo ali. Boa da partida. É o ar no reio. Aquilo que eu falei, ó. Falhou, falhou. E foi embora. A primeira partida é sofrida, né? A primeira partida é sofrida, né? A gente desmanchou todo o reio. É, o reio. O reio tá tudo vazio, tá tudo. Por mais que a gente sangre até enche todo o duplo. E você vê que antigamente a gente bombeava a bomba ali manual, ia sangrando a linha, né? Ia sangrando na linha diretamente. E depois agora com comum reio já não precisa mais disso. Não precisa mais sangrar uma geral ali, que nem nós fizemos agora. Você ia por bico por bico. Sim. Abrindo, liberando o ar. Bom, a Amaroque agora finalizou a manutenção, né? Tinha ficado só o quê? Tinha ficado uma mangueira de vácuo que ficou desligada aqui em cima, né? É essa aqui. Aí... Essa ali, né? Não pode deixar. Tá ali. Agora tem vácuo dentro, não vai desligar. Ela faz o vácuo na válvula. Aham. Essa aí tinha ficado desconectada, descendeu uma mangueira de injeção ali dentro. Mas já foi resolvido. Vai completar agora o sistema de arrefecimento. Vai botar água desmineralizada, né? Porque eu vou rodar mais um tempo com essa água aqui. Depois eu vou trocar de novo. E agora o que eu vou fazer, ó? Eu já tô com esse aqui, o Excel 989. Eu vou aplicar ele no tanque aqui, ó. Porque eu quero manter o meu diesel sempre bem aditivado. Ó. O que que ele faz, ó? Ele limpa rapidamente ali toda a parte aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Alimentação, sistema de admissão, câmara de combustível, tudo mais. Ó, aplicação via tanque, tá? Restaura potência, mais economia, menos poluentes, maior proteção para filtros e partículas. Pronto. É isso que eu precisava mesmo. Agora, ela tá na reserva. Entrando na reserva, né? Acho que eu vou botar só um pouquinho só de diesel. Porque eu quero ainda baixar o tanque mais uma vez pra ver como é que tá a situação. Bom, é isso. Ó, Davi, tem carro pra rodar final de semana. Hã? Bom, eu tinha... Eu tava andando com a Elvira, né? A Elvira tá aqui. Eu tava andando com ela enquanto eu tava fazendo manutenção. Porque a Rosane anda com a X4. E a Rosane não libera a X4 pra gente, né? Essa aí chama o Uber. Essa aí chama o Uber, né? Porque eu ainda tenho, gente, eu tenho mais carro meu pra terminar aqui, ó. Eu tenho mais a minha X1 ali, ó. Que a gente tá fazendo a parte de chicote. Depois a gente vai botar ela pra venda também, né? E depois eu tenho a minha 540 que tá lá no fundo. E... Aqui fora... Ô, o Prismão tá pronto já? Prismão tá pronto. Vamos levar ele pra casa, então. É, o Prismão ainda correria tá pronto já. Prismão... Eu vou comprar esse carro do Dow pra botar na oficina. Ele não quer vender, gente. Só porque ficou bom, né? E aqui a nova classe A do Roginho, né? Do 06. Porque a antiga dele deu ruim no documento. Aí a H1 Desgramado vai pegar a minha classe A, né? Essa classe A eu queria fazer o meu xodózinho. E o filha da mãe vai pegar ela de mim, cara. Cara, essa classe A tá muito inteirinha. Tá muito, muito inteirinha. Ela tá muito bonitinha por dentro. Queria botar ela pra rodar pra mim. Mas não adianta, né? A gente sempre prioriza os filhos. Mas tudo bem. Eu tenho a minha Ouvira. Tô feliz com ela. É, a Ouvira a gente fez uns upgrades nela também. Tá ótimo. E aí, Davo? Qual que é o próximo passo? Agora vamos trocar o fluido do câmbio. Vai trocar o fluido de transmissão? Vamos trocar o fluido do câmbio. Ainda? Justo. Você tá com um gana, hein? Não. Então tá bom. Fechar ela 100%. Então se despede pessoal e vamos pro próximo vídeo. É. Pode ser despedido. O homem é muito envergonhado, cara. O homem é muito envergonhado, velho. Pessoal, olha só. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Se inscreva nesse canal aqui que vai ter muito conteúdo de Amarok e de diesel pra vocês aí. Não só de Amarok, mas como diesel, né? Mas a gente é apaixonado por Amarok, não tem jeito. Se viesse só Amarok, a gente ia ficar feliz também. Também. Justo. Justo, né? Ia ficar bom. É. Porque assim, ó. Eu gosto de Amarok e esse homem também, né? Se apaixonado também. Então não tem jeito, né? Vai se virar a casa das Amarok. Vai virar a casa das Amarok, hein? A vida das Amarok. Só as alemãs. Tá certo, tá certo, tá certo. É verdade, só as alemãs, né? Então tá certo. É só até o próximo vídeo. O próximo vídeo a gente se encontra aqui pra trocar o óleo de transmissão da Amarok.